Salve, salve galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui, mano, chegando pra trazer um vídeo de onde o Free Fire. Galera, hoje eu não gravei, dia 30 de janeiro, não fiz nenhum vídeo, mas resolvi fazer agora porque, cara, eu perdi os horários e tô chegando agora. Então já vai lascando o like aí, se inscreve aí se não for inscrito, ativa a notification, né, pra você não perder aí os próximos vídeos, né? Então seja bem-vindo, vamos que vamos! Galerinha, chegou um novo arma royale, mano, eu achei muito da hora o arma royale, por conta de que veio uma skin da arma que o Elgato curte pra caramba, que é a arma, né, a lança-granada, galera. Tô aqui na minha conta principal, tô entrando agora, vamos dar uma olhada nesse arma royale, eu tenho alguns tickets, né? Chegou também esse evento de recarga de mochila do Dylofossauro, mano, não é do dinossauro, é de Lofossauro, muito da hora. É uma skin reformulada, né, daquela outra skin da mochilinha, mas é bonitinha, mano, gostei dela, achei muito top, quem sabe, aí depois, eu acho que o evento de recarga vai até o dia 2, quem sabe dia 1, aí eu faço uma recarga, porque aí já entra contando pra próxima recarga, pro próximo evento lá de recarga acumulativa, né, galera? Então vamos ver o que mais que tem aqui, chegou também essa promoção do fim do mês, pra galera que não tem nada na conta, que quer germar a conta, essa é a hora, porque tem muitos itens bacanas, tem a calça do coração, tem o chapéuzinho de palha, tem o chinelinho, mano, esse chinelinho tá saindo por menos ou quase 100 diamantes, entendeu? Tá muito da hora, peitoral do rico, a mochila da aranha, mano, essa mochila é muito top também, tá tudo muito barato, além do emote do trono e o emote do coração, já pra você já pegar aqui esse emote aqui, mano, já pra se preparar pro dia dos namorados, que provavelmente vai vir muita coisa bacana, não sei se vocês estão sabendo, galera, mas a partir da próxima atualização vai ser possível você se casar no Free Fire, mano, não é da hora, velho? Pensa, aquele duo que joga contigo aí há muito tempo, aquela menina, ou aquele menino, né, dá aquela gadeada, agora você vai poder mostrar pra todo mundo que você tem um compromisso dentro do Free Fire com alguém, mano, vai ser muito top, então galera, compensa você já pegar esse emotezinho aqui, já que você dá aquela gadeadazinha de lei, né? Deixa o like, doidão, vamos que vamos. Ó, chegou também a pré-venda, né, que eu não falei nos outros vídeos, a pré-venda do passe de Elite, Lendas do Fuji, isso aqui eu acho que vocês já estão cansados de ver, mano, que já tem dois dias praticamente que já tá no ar isso aqui, eu não gostei, então eu vou deixar pra comprar quando vier o desconto no final do mês, né, que você sabe, né, mano, 60 divas, top, hein? Então eu vou deixar pro final enquanto eu vou fazendo as missões, né? Vamos que vamos. E aqui tá o Arma Royale que chegou, que é a M79, e ainda chegou com desconto, cara, desconto aí, ó, em vez de você pagar 50 divas no primeiro giro, você vai pagar 35, doidão, então tá top demais, mano. Vamos entrar aqui, eu tenho uns tickets que eu vim juntando aí no decorrer do mês, né, todo aí vim juntando, porque eu já tinha pego aquela outra e vou tentar pegar aqui, mano, tô com look de 15, é muito difícil conseguir com look de 15, mas não custa nada da gente tentar, e até porque também eu tô fazendo depois que já teve o evento, depois que chegou. Logo quando chega o evento, é mais fácil você conseguir pegar os itens, né, tipo, ele chega 4 horas da manhã, se você fizer 4 e 5, você tem grandes chances de pegar com poucos giros, mas como eu perdi a oportunidade, vou tentar pegar agora, vou dar logo um girão de 10 aqui já, eu acho muito difícil vir, porque o look tá muito baixo, tá? Ó lá, veja só, vamos lá. E a Garena, né, dando aquela fortalecida com esses cartãozinhos aí que eu tenho de monte. É cartão de chamar airdrop, cartão de recompensa, token de fogueira, de mapa do tesouro, tudo isso aqui a Garena me fortalece. Ai, Garena pelona. Belezura, vamos coletar aqui os nossos tickets aqui, os nossos baúzinhos aqui dos giros. E com isso, mano, eu vou dar ali mais 10 aqui, eu não vou conseguir pegar com 20 giros, né, é muito difícil você conseguir pegar com 20 giros. Provavelmente se for pegar vai ser com mais, ó, peguei a temporária ali, 24 horas só. A Garena dá, aquela fortalecida top, né, mano, quando ela quer ferrar, vamos lá, tem o 4 ainda. Pera lá, meu filho, vamos lá, vou fazer mais um giro aqui. Vamos ver, não veio, caixa cinza, não veio, mais uma, ainda tem mais dois tickets. Eu acho que eu não vou pegar, mano, não vai ter como. E como eu falei, o look tá muito baixo, é muito difícil. Ainda mais quando ela vê que a gente recarrega diamante, então ela dividida. Beleza, só peguei por 24 horas, só pra eu ter o gostinho do lança. E é claro, né, dá aquela fortalecida pra você colocar mais dima pra tentar pegar. Por que que eu não peguei, cara? Olha só como é que tá aqui, mano. Eu já tenho quase, eu tenho tudo daqui, mano, só falta ela. Então, tudo isso que não veio. Mas tudo bem, mas comenta aí, você conseguiu pegar com quantos giros, cara? Isso aqui, mano, é Os Populares Estão de Volta. Tudo que tá aqui, mano, foi dado de graça pela Garena e agora ela voltou na loja aí pra você comprar. Caso você não conseguiu pegar, né, é a chance que você tem de pegar. E a camiseta do Saitama é uma camiseta que esconde colete, tá? É a caixa de loot, né, do ovinho. E também a mochila, a mochila Gênesis. Essa mochila, dos três itens aqui, a mochila era o item mais, assim, feio que eu acho. Porque ela é muito grande, ela atrapalha às vezes na visão quando você tá dentro de casa, entendeu? Por isso que eu não gostei dela. Mas os outros dois aqui, mano, tá muito da hora. Inclusive, a skin do Saitama que tá lá no evento, né, cara? Então, corre, meu irmão. Bem, galera, então esse é o vídeo. E lembrando, galera, que eu tô em live no meu canal secundário. Eu tô fazendo bastante live agora. Eu tô fazendo principalmente no final de semana. Eu tô trazendo live com sala premiada. Se bater lá 20 pessoas na live, mano, já faça uma salinha premiada aí. Baleando uma recargazinha aí pra você conseguir pegar alguma coisa, tá? Então, corre. O link tá aí no primeiro comentário. Fique sábio, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todas com Deus. E eu fui! E eu fui!